Esse é o Léo Beat, hitmaker da putaria No bailão da 17 e o menor tá na sacola Vem cachota, toma droga, vai sair com as pernas tortas Vem cachota, toma droga, vai sair com as pernas tortas Ela não gosta de playboy, só quer se envolver com trafica Não gosta de playboy, só quer se envolver com trafica Vai Fernanda, vai na pica, vem Larissa, vem na pica Vai ser dentro do barraco que nós vai foder na brisa Vai Fernanda, vai na pica, vem Larissa, vem na pica Vai ser dentro do barraco que nós vai foder na brisa Vai ser dentro do barraco que nós vai foder na brisa Vai Larissa, vem Larissa, vai caralho No baile do carumbé que eu meti fuga a casa amiga Na sequência eu meto marcha, broto no Elisa Maria Essa rada na glock e cromada dos cria Trava e destrava ou xereca na pica Essa rada na glock e cromada dos cria Trava e destrava ou xereca na pica Eu senti você se diverte, eu senti você se diverte Hoje eu tô na treta e faço tudo que ele perde Hoje eu tô na treta e faço tudo que ele perde Essa rada na glock e cromada dos cria Trava e destrava ou xereca na pica Ela me chamou de filha da puta Pé de botada na chota sem dó Ela me chamou de filha da puta, pede botada na chota sem dó Empina bunda, empina bunda, toma botada louca de loló Empina bunda, empina bunda, toma botada louca de loló É o lobby que tá no comando, piranha pede pra dar pro menor Bicho de minas que tá no comando, piranha pede pra bota sem dó Empina bunda, empina bunda, toma botada louca de loló Empina bunda, empina bunda, toma botada louca de loló É de ir das porra, é de ir das porra Esse é o Léo Beat Hitmaker da putaria A xeréia tá na pica